Olá, está no Alminuto UEMA. A professora Olívia de Araújo Aragão, do Campus Caxias, realizou atividade de teatro científico, com encenação de peças do livro Maria Helena no Mundo da Física, escrita pela própria professora. Professores da UEMA foram contemplados com bolsas de produtividade e pesquisa da CNPq. São eles, Emanuel Gomes de Moura, Marcelo Cheste Galves, Silvana Maria Pantoja dos Santos e Ana Lúcia Abreu Silva. Parabéns! A Coordenação do Mestrado Profissional em Matemática em Rede da UEMA, Profimat, divulgou o resultado final dos aprovados e classificados no Exame Nacional de Acesso 2022. Acesse nosso site e confira! O curso de administração Campo Ximô realizou rodas de conversa com o tema Gestão de Políticas Públicas e Melhoria dos Serviços Públicos no Brasil. O objetivo foi aproximar acadêmicos das experiências dos gestores públicos. Essas e outras notícias você confere em nosso site, uema.br. Acompanhe também pelas nossas redes sociais o Ema Oficial. Nós desejamos a todos um Feliz Natal e até o próximo Minuto Ema!